Ai, que frango delicioso, meu Deus do céu, que beleza. Parece um manjar do céu. Depois de tanto tempo, tantos dias comendo só ovo cozido. A senhora não vá se acostumando. Eu não tenho dinheiro pra comprar um frango por dia. Nem eu quero, olha, imagina comer frango todo dia, não. Eu quero uma coisa muito melhor, eu gosto de variar de cardápio. A senhora não me entendeu. Eu disse que eu não tenho dinheiro pra gastar em luxos. Mas você foi capaz de correr atrás de duas, não uma, mas duas pobres moças solteiras. Tem que dar um jeito de nos trazer coisas boas, não é? O que aconteceu com a Lourdes e com a Bárbara foi sem querer. Agora eu quero ficar livre delas. Ah, mas elas não querem ficar livres de você, não. Pelo contrário. E se você não se portar muito direitinho com a gente, eu mesma vou procurar por elas e vou dizer que o mudinho fala pelos cotovelos, é muito falador. A senhora é muito cruel comigo. A senhora vai se casar com um milionário. Mas eu ainda não casei. E você, Dinorah, devia ser minha amiga. Afinal de contas, eu sou um bom amigo do Celso, seu professor de violino. Não me fale no nome do Celso. Eu andei pensando muito. Eu cheguei à conclusão de que ele se aproveitou da minha fraqueza. Ainda bem. Ainda bem. Ela, pelo menos, um lampejo de inteligência de juízo entrou nessa cabeça de grilo aí. Cabeça de oca. Se eu pudesse voltar atrás... Mas eu não responderia nem mesmo aos cumprimentos do Celso. Se eu pudesse, eu... Eu voltava com o Cornelio. Dinorano. Você não disse que o Cornelio era um monstro? Não, mas antes ele era bom pra mim, mamãe. Ele me dava joias. E eu que não sabia o que era um bom marido. Ai. Esse arrependimento matasse. Ok, mamãe. A senhora sonhou a vida toda em ter o seu Cornelio. E quando ele resolveu tomar coragem, quando ele fez o pedido... Eu disse que não, Candoca. Ai, minha filha. Se a gente pudesse saber aos 20 anos o que descobre aos 40. Ai, mãe. O que a senhora descobriu? Se eu me casasse com o Cornelio, eu seria muito, muito infeliz. Ele ainda ama a Dinorah. Ah, mamãe. Eu não acredito. Depois de tudo que ela fez com ele, é impossível que tenha algum sentimento por ela. Minha filha, o amor não acaba com as decepções. Está certo que ele pode ter ficado triste, se sentido infeliz, mas amar, amar, ele ama a Dinorah. Mas a senhora acredita que eles possam reatar o casamento? Não, não. O que a Dinorah fez foi muito feio. Homem nenhum perdoa uma coisa dessas. O Cornelio vai continuar sozinho, Candoca, mas perdoar, ele não perdoa, não. Você tanto conversava com a Marcela na sala quando eu desci. Landa, Catarina. Pergunta maravista. Estava dando dois dedinhos de prosa com ela. Mas parecia que o papo era muito animado. Pois você fique sabendo que eu sou muito mais educado do que você pensa. Ela falou e eu respondi. Que surpresa, você cheio das delicadezas. Você que sempre foi pior que um cavalo. Pois você fique sabendo que se meu filho nasce com metade da minha educação, eu já vou estar muito feliz. Pois se ele nascer parecido com você, vai ter que ter arreios ao invés de chupeta. E se meu filho nasce igual a você, vai ter que usar mesmo é cabresto em vez de babador. O que foi? O que foi, Catarina? O que foi? O que? O que foi? Me deu uma vontade de tomar leite tirado da vaca na hora. O que? Aquele leitinho assim morninho saindo do corpo da vaca na hora, Pedro. Não, Catarina. Não, Catarina. Isso não é hora. Não é hora. As vacas também têm direito de dormir. Pronto. Petrúco, Petrúco. Você quer que a criança nasça com cara de vaca? Quer? Ah, pô. Um. Um. Um.